E olha, em um momento em que a China amplia o número de frigoríficos brasileiros autorizados a vender carne bovina ao país, uma pesquisa feita em Pequim e em Xangai mostra que parte dos consumidores chineses está disposto a pagar mais pela carne. Isso se a carne não estiver associada ao desmatamento da Amazônia. A pesquisa é fruto de um projeto da Academia Chinesa de Ciências Sociais e a FGV Agro da Fundação Getúlio Vargas. No trabalho, as duas instituições tiveram apoio da ONG americana The Natural Conservancy. Mesmo com uma amostra pequena de consumidores que compram carne bovina brasileira lá na China, só 720 pessoas foram ouvidas, o resultado surpreendeu os pesquisadores. Em média, os entrevistados afirmaram que pagaria até 22,5% a mais do que pagam hoje pela carne do Brasil se ela viesse com alguma garantia de que não é de criação de gado em áreas de desmatamento zero. Um quilo de filé mignon chega aos chineses atualmente ao preço de 40 dólares ou 70 dólares. Isso aí é o que seria mais ou menos entre 204 reais e 357 reais o quilo do filé mignon. No ano passado, as exportações brasileiras de carne bovina totalizaram 5 bilhões e 730 milhões de dólares. Quase 1 milhão e 200 mil toneladas foram enviadas ao país. O Brasil responde por cerca de 60% da carne importada pela China, que é o maior, obviamente, importador de carne bovina do Brasil. E em março, a gente lembra, a gente trouxe aqui, habilitou mais 38 unidades frigoríficas aqui no Brasil para atender o mercado justamente frigoríficos voltados para a produção de carne bovina, a beneficiamento da carne bovina. E com isso, o número de unidades já chega a 144 unidades aqui do Brasil que vendem para a China.